Alexandre viu na Record TV Goiás sobre a ação Natal pra Todos na Goiás Escola de Vigilantes e fez questão de contribuir com a campanha. É importante, muito importante pra gente, a gente fazer doação, caridade, né? Foi um momento de arrecadação de alimentos e, claro, de muita música boa. Eu sou ela, ela é minha, eu sei viver de minha escola. E é o som de Débora Moura e Daniela, a madrinha da Goiás Escola de Vigilantes, Cristal, recebeu muitos abraços, alimentos e, claro, faz um convite especial pra você poder participar também. Pois é, Jaque, até o dia 15 de dezembro eu tô esperando a sua doação aqui na Goiás Escola de Vigilantes. Fica aqui na Anhanguera, na Avenida Anhanguera. Então vem contribuir com essa campanha, vem fazer a sua contribuição e ajudar várias e várias pessoas. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso, tá? E, ó, traz doações porque eu quero ser a que mais arrecadou nessa campanha. A Goiás Escola de Vigilantes está com promoções e descontos para que todos possam ajudar na campanha, incluindo alunos e funcionários. Primeiro a gente pensa nos pessoal que precisa, né? A gente traz essa ideia, junto com a diretoria da escola, né? Trouxe essa ideia pra ajudar uma entidade necessitada, né? E nós temos um ponto muito positivo, que é a nossa localização. Então fica fácil pro pessoal vir, doar os alimentos. E eu quero chamar vocês, venham, passem aqui, deixem a sua contribuição, porque com certeza muitas famílias vão ser beneficiadas. Vamos ajudar, gente, vamos ajudar! Ih! Tchau! Tchau!